Senhor presidente, caros colegas vereadores, a quem nos assiste aqui do plenário ou da TVL, muito boa tarde. Eu inicio o pronunciamento desta tarde, senhor presidente, fazendo um agradecimento ao secretário de Defesa Civil, Carlos Olímpio Menestrina. Há muitos meses, Ito, eu venho pedindo que a Secretaria de Defesa Civil lacre ou promova a demolução das casas que foram afetadas no desastre de 2008, ali no começo da Hermann Husser, e, esta semana, uma das casas foi lacrada e há já a indicação da Secretaria de Defesa Civil que a próxima casa será demolida, preservando a integridade física e moral, não só dos moradores de rua que a usam, e também dos transeuntes que são abordados, às vezes, por criminosos ali na rua Hermann Husser. O vereador César Sim, que costuma, eu tenho o hábito de trazer pensamentos graves a esta tribuna, o pensamento de Aristóteles representa uma contribuição que quase todos nós conhecemos, tanto na filosofia como na política, no que diz respeito à qualificação do homem como um ser que realiza os seus mais altos fins na realização indissociável com a comunidade em que ele vive e na efetivação do bem comum. E o vereador líder do governo trouxe aqui uma resposta semana passada, semana passada, não, perdão, na última sessão, sobre o vandalismo no Parque das Itoupavas. E ontem eu recebi, o Ari tem uma foto, mais uma vez, o Pierre do Clube Náutico América foi vandalizado. Se nós que constituímos uma cidade somos indissociáveis do próximo, do cidadão que habita a mesma cidade, se nós devemos, em conjunto, trabalhar pelo bem comum, qual é a razão, qual é a explicação para o vandalismo. A Secretaria de Serviços Urbanos gasta somente com a manutenção da iluminação pública das pontes do Complexo do Baden-Furt, da Ponte Adolfo Konder e da Ponte de Ferro, 300 mil reais por ano para pagar o vandalismo. somente na iluminação das três pontes. E o dinheiro público não é público. O dinheiro público é dinheiro proveniente da arrecadação de impostos que cada um de nós paga. Concedo a parte à vossa excelência. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte, o líder do governo, o vereador Alexandre Matias. Vereador Silvio, parabéns pelo seu pronunciamento. é uma reflexão que nós temos que fazer constantemente. São várias as ações de vândalos aqui no nosso município, nos mais variados pontos da cidade, seja no Parque Ramiro, seja, como o senhor falou, nas pontes, no Complexo do Baden-Furt, no Parque das Itopavas, ainda nem entregue, enfim, nos pontos de ônibus, que foram colocados recentemente, muita gente criticou o valor que estava sendo empregado nessa situação, mas ninguém fala com relação ao vandalismo. Nós temos que ter a convicção de que o público é de todos. Infelizmente, as pessoas têm a falsa sensação e acham que o público não é de ninguém. Parabéns pelo seu pronunciamento. Nós temos que, cada vez mais, chamar a comunidade para essa reflexão, porque são incansáveis os casos de vandalismo aqui no município. Parabéns. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu gostaria de mais dois minutos e meio, porque eu quero mostrar um vídeo aqui sobre tecnologia da informação, que eu tenho certeza que é importante e vocês vão gostar. Vereador Silvio, nós fomos bastante complacentes com os colegas, até em função da presença dos servidores aqui em plenário. Vossa Excelência tem dois minutos e meio para concluir o seu pronunciamento. Vereador Bruno Cunha, que também é engajado com a inovação e com tecnologia. E a tecnologia nos desafia todos os dias e desafia os nossos conceitos. Veja-se aí o Uber, AirBnB e outras tantas tecnologias que têm modificado a relação das pessoas com a sociedade. E a Prefeitura de Joinville está hoje em São Paulo para apresentar um projeto pioneiro na América Latina, que vai ao encontro do uso da tecnologia para encontrar soluções para a cidade. A novidade é o Waze for Cities. Resumidamente, a cidade de Joinville usou dados fornecidos pelos próprios usuários do aplicativo Waze para fazer alterações no trânsito da cidade. A TVL tem um vídeo que eu gostaria que fosse passado e vejam só quão interessante é a possibilidade do uso da tecnologia para as cidades para beneficiar o cidadão. Nós tomamos conhecimento do Waze como o principal fornecedor de dados para esse Big Data voltado à gestão da mobilidade quando nós fomos visitar o Centro de Operações do Rio em 2016. O trânsito em Joinville, principalmente próximo dos horários de pico, é caótico. horas, aquele sinaleiro da AutoCard Diffel era desesperador. A AutoCard Diffel é uma das principais entradas da cidade. Com essas informações que o Waze nos entrega, nós podemos montar um modelo de simulação. Dentro do simulador, você consegue fazer os cenários que você desejar. Você pode botar viaduto, tirar viaduto, colocar semáforo. E aí o Waze nos ajudou a tomar a melhor decisão possível com os recursos que nós tínhamos. Então, basicamente, o que a gente fez foi uma rotatória de uma quadra inteira de baixíssimo custo. Conforme você vai para a saída da cidade, não tem mais simáforo, você faz uma conversão automática. O meu ficou muito bom. cada pessoa que passa por aquele cruzamento ganhou nove minutos de manhã e nove minutos à tarde. Isso dá três dias e sete horas num ano que as pessoas que passam por ali podem fazer qualquer coisa da vida, menos dentro de um carro dirigindo. A cidade ganhou 1.08 bi nesse ano de produtividade. Significa que nós pagamos a intervenção no segundo dia. Antes, quem tinha o melhor argumento e mais grafite na lapiseira que venciam as discussões. E agora não. Com essas ferramentas de simulação, com os relatórios, com os indicadores do Waze, você tira toda a análise subjetiva e você começa a decidir com base em número. É a inovação melhorando a qualidade de vida das pessoas. Esse comportamento de colaborar e compartilhar dá condições da cidade de se desenvolver de maneira exponencial. Nós criamos cidade para carros, né? E eu acho que está no momento da gente começar a criar cidade para pessoas. Obrigado, ATVL. Alta tecnologia, baixo custo, melhoria de qualidade de vida para o cidadão. Com uma pontinha de inveja, parabéns Joinville e parabéns Google. Obrigado.